Jornal da Manhã Com certeza Com certeza, até mesmo Olha, um detalhe Na nossa conversa, ele vai fazer denúncia grave Sobre o Detran E ele fala com conhecimento de causa Porque já administrou aquela instituição Positivo? Positivo Maravilhoso, então você que está nos acompanhando Hoje, 8 da noite, uma entrevista com Jesus Rodrigues Contando a sua história de vida E fazendo denúncia grave Sobre o Detran Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Portal JC, 24 horas Com você